Taiwan amplia sua frota de embarcações de guerra em meio, atenção com China escreve sino. Canal, deixe o like, comente e compartilhe e ative o sino de notificação à Marinha de Taiwan. Planeja adicionar novas corvetas da classe Tu Xiang nos próximos três anos. De acordo com a Taiwan News, citando o Ministério da Defesa da Ilha, a Marinha planeja lançar três destas embarcações ainda em 2023, enquanto outras três já estão em operação. Além disso, o MD de Taiwan informou que o segundo lote de corvetas está planejado para 2026, e que elas deverão ser dotadas de oito mísseis Xiang Feng III e 4 Xiang Feng II. Atualmente, as corvetas desta classe estão equipadas com 16 mísseis antiaéreos Sea Sword, oito mísseis antinavios subsônicos Xiang Feng II e quatro mísseis antinavios supersônicos. Xiang Feng III. A Marinha de Taiwan também começará a construir uma frota de oito fragatas leves com um deslocamento de 1.500 a 2.500 toneladas. Marinha de Taiwan terá frota de dez corvetas Tu Xiang até 2026. Também foi informado que a nova geração de fragatas leves é destinada a realizar missões de reconhecimento e patrulha no Estreito de Taiwan, bem como transporte e escoltanais ilhas externas do território. De acordo com a instituição, as novas embarcações também terão a missão de assegurar as comunicações marítimas e proteger os direitos de pesca de Taiwan. Parte das fragatas estão equipadas com armas de defesa aérea e anti-submarino, sendo que a versão de defesa aérea contará com um sistema de mísseis de lançamento vertical, enquanto anti-submarino contará com um sonar rebocado. Anteriormente, o governo da ilha informou que aprofundaria a cooperação e reforçaria seus vínculos militares com o Washington para fazer frente à China. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, dessa forma você vai poder receber todas as nossas novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho